Bom galera, esse daqui foi mais um voo aí pra mostrar pra vocês, foi com a TR dessa vez, a TR da Linhas Aéreas Azul, de Presidente Prudente à Londrina, beleza? Então é isso aí, lembrando que eu tô aprendendo ainda, então desculpa os problemas, o replay também tem bug, sempre tem um replayzinho no final, e é isso aí, eu jogo no controle de play 2, então as vezes lá vão balançar um pouco, essas coisas, beleza? Mas é isso aí, é nóis! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 . 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 Amém. Amém.